O que é a planificadora Pérola? Panificadora Pérola O lugar mais gostoso do pedaço Conheça os serviços da Sousa Ramos Assessoria Contábil O lugar mais gostoso do pedaço Souza Ramos Assessoria Contábil A contabilidade à altura dos seus sonhos Boa noite Muito nos honra de entrar na sua casa Através das redes sociais Estamos começando mais uma edição do RCA Notícias Segunda-feira, dia 25 de março de 2020 São exatamente 18 horas e 20 minutos Estamos falando diretamente do nosso estúdio alternativo Diretamente de Araraquara, na região central do estado de São Paulo A nossa equipe de jornalismo Ivan Roberto Peroni, Suzy Timpani Carlos Alberto Baldassari Mateus Santos e Rafa Zocco Estão trabalhando para que as informações Durante todo o dia de hoje Possam chegar até você de maneira precisa Compartilhem esta live Ajude a disseminar as notícias no Facebook Instagram, Twitter e pelas redes sociais Vamos aos destaques de hoje Organização Mundial da Saúde Atualiza números da pandemia 362 mil casos e 16.231 mortos Crise política Reunião com governadores Tem bate-boca entre Bolsonaro e Dória Secretaria de Esportes Convoca professores e monitores Para voltarem ao trabalho Na cidade de Araraquara E em Araraquara São 22 casos notificados E cemitério fecham para visitações Ainda nos destaques de hoje São Carlos tem mais uma morte de suspeita Do Covid-19 Esta informação e o retrato da região Sobre o Covid-19 O coronavírus Você confere daqui a pouco Em nome da imobiliária Borsali Com o nosso repórter Carlos Alberto Baldassari E temos também o Ivan Roberto Em seu editorial Falando sobre o hospital de campanha Do Covid-19 Em Araraquara São exatamente 18 horas e 22 minutos Eu já vou abrindo espaço Diretamente para o nosso O nosso jornalista Ivan Roberto Peroni Que está diretamente De um dos pontos da cidade De Araraquara Já que nós estamos usando Essa tecnologia Ou seja, fazendo o home office Para levar todas as informações Para você Compartilhe esta live Neste momento Faça com que as informações Cheguem a todos os seguidores Boa noite Boa noite, Ivan Roberto Abrindo esta edição de notícias Com o seu editorial Boa noite a todos vocês Estamos de volta Acompanhando Home Office Toda esta movimentação Que acontece Em Araraquara E nós Durante o nosso Tempo Dentro Deste programa especial Nós queremos Recapitular Aquilo que aconteceu De ontem para hoje Na Morada do Sol E um dos fatos Mais importantes Mais significativos É a questão Da preparação Por parte do município Logicamente Interessado Em fazer com que Exista uma barreira Que nos separe Do coronavírus 2019 Ou 19 Aliás Mas de qualquer maneira O hospital de campanha Que se cria Neste exato instante Visa Beneficiar as pessoas E distanciar Ainda mais A doença Da nossa população E consequentemente Do estado De São Paulo E do nosso país Daqui a pouco A gente volta Está aí portanto Ivan Roberto Fazendo a sua Primeira participação Aqui Diretamente Falando dos estúdios Na região Dos altos Aqui do Jardim Universal E a Organização Mundial da Saúde Atualiza números Da pandemia São 372 mil casos E 16 mil 231 mortos Nas últimas 24 horas Foram registrados Quase 39 mil Novos casos De infecção Pelo novo Coronavírus Os números Oficiais Da Organização Mundial da Saúde Sobre a pandemia Provocada Pelo novo Coronavírus Divulgados Nesta Última Terça Nesta terça-feira Indicam Que há 372 mil 757 diagnósticos Com o Covid-19 Enquanto os mortos Pela doença Já somam 16 mil 231 Nas últimas 24 horas Que foram registrados 38 mil 757 Novos casos Globais E mil 579 Mortes A mais Que no dia anterior Houve certa Diminuição No número De novos casos Em mortes Diárias De domingo Para segunda-feira A barreira De 40 mil Infecções E a de 1.700 mortes Foram ultrapassadas Pela primeira vez Os países E territórios Afetados Já são 194 E já existem Poucas nações Que não registram Casos Que não registraram Casos Incluindo Alguns Arquipélagos Da Oceania Coreia do Norte Ou território Em conflito Onde é difícil Obter Dados Com a Líbia Sudão Do Sul Ou Iêmen 100 mil Já se curaram Do Covid-19 De acordo Com os dados Fornecidos Pelos Diferentes Serviços De saúde Em todo o mundo Foi alcançado O número De 100 mil Doentes Já recuperados Isso significa Que mais de uma pessoa Em cada quatro Infectados Pelo Coronavírus Superou a doença A China Continua sendo o país Com os mais afetados 81 mil E hoje Relatou novamente Casos de contaminação Endógena Após cinco dias consecutivos Sem nenhum registro De transmissão local A Itália Segue em segundo lugar No número De infecções Com quase 70 mil casos Seguido Pelos Estados Unidos 50 mil casos Que chama a atenção Por ser potencialmente O novo Epicentro Da epidemia A Espanha Tem perto De 40 mil casos Segundo dados De suas Autoridades De saúde No Brasil A fala Do presidente Ontem Portanto Em rede nacional Causou perplexidade Na população Nos sindicatos Dos profissionais Da saúde Com mais de 3 milhões De manifestações Pelas redes sociais Em apenas Duas horas Vamos acompanhar O vídeo Atento Da fala Do presidente Jair Bolsonaro Hoje pela manhã Vamos lá Certas autoridades Estaduais e municipais Estão tomando medidas No meu entender Além da normalidade São verdadeiros Donos De seus estados E municípios Proibindo Tráfico De pessoas Proibindo Tráfico De rodovias Fechando Empresas Fechando Comércio Bem Nós temos Aproximadamente 38 milhões De autônomos No Brasil Uma parte Considerável Destes Não estão Ganhando Seu Seu salário Salário não Não tem o seu Ganha-pão O que tinha A geladeira em casa Praticamente acabou Não tem renda E tem família É uma massa Considerável De cidadãos Trabalhadores Vamos lá Para o CLT As empresas Não estão Produzindo nada Zero Até o Mandetta Disse Que uma empresa Que fabrica Oxigênio No Brasil Não tinha como Mandar oxigênio Para os hospitais As empresas Não produzindo Nada Geladeira Carro Medicamento Seja lá o que for Não tem como Pagar O seu pessoal Aí sim O pessoal O CLT Não tem como Pagar Mais avante Um pouquinho Se A economia Colapsar Não vai ter Dinheiro Para pagar Servidor público O caos Está aí Nossa cara Está na O caos Está aí E detalhe Se tivermos Problemas Que poderemos Ter Os mais Variados Possíveis No Brasil Como saques A supermercados Entre outras Coisas O vírus Continuará Entre nós Também Não foi embora O vírus Vamos ficar Com o caos E com o vírus Juntos O que Que precisa ser Feito Botar Esse povo Para trabalhar Preservar Os idosos Preservar Aqueles Que tem Problemas De saúde Mas nada Além disso Caso Contrário O que Aconteceu No Chile Vai ser Fichinha Petro Que pode Acontecer No Brasil Todos nós Pagaremos Um preço Que levará Anos Para ser Pago Se é Que o Brasil Não possa Ainda Sair Da normalidade Democrática Que vocês Tanto Defendem Ninguém Sabe O que pode Acontecer No Brasil Da minha Parte Eu me Exponho Porque Eu quero Levar A população A mensagem De paz Tranquilidade Serenidade O que estão Fazendo No Brasil Alguns Poucos Governadores E alguns Poucos Prefeitos É um crime Após a fala do Presidente Pela manhã Ainda Aconteceu Uma reunião Através De videoconferência Entre os Governadores E também Com o Presidente Jair Bolsonaro E na Reunião O Governador De São Paulo João Dória Liderou Mais quatro Liderou Junto com Quatro Governadores E também Se pronunciou Em relação A fala Do presidente Jair Bolsonaro De ontem Nós estamos Aqui Os quatro Governadores Do Sudeste Em respeito Ao Brasil E aos brasileiros E em respeito Como já mencionei Também ao diálogo E ao entendimento O senhor Como o presidente Da república Tem que dar o exemplo Que tem que ser Mandatário Para comandar Para dirigir E para liderar O país E não para dirigir Estamos aqui Republicanos Presidente Temos quatro Governadores De quatro Partidos distintos Não conjugamos As mesmas opiniões Os mesmos Pensamentos Ideológicos Necessariamente Mas nós Trabalhamos Concentamente Aliás Os vinte e sete Governadores Do Brasil Fazem isso Para defender Os brasileiros De cada um Dos seus estados Colocando de lado Ideologias Partidarismos Vocações Eleitorais Ou qualquer item Que possa nos colocar Abraçado Da nossa Inicião Presidente De defender O Brasil Sobretudo Em um momento Tão triste Que panderam Com dois Durante a fala O governador De São Paulo João Dória Disse ao presidente Da república Jair Bolsonaro Que ele deveria Dar exemplo Ao país E não dividir A nação Em tempos De pandemia A declaração Aconteceu Durante a reunião Virtual do presidente Com os quatro Governadores Do sudeste Na manhã Desta quarta-feira Segundo pessoas Que participaram Da reunião Bolsonaro Bolsonaro Se exaltou Com a declaração Do governador De São Paulo E chegou a chamá-lo De leviano E demagogo Bolsonaro Também reclamou Que Dória Teria se apoderado Do nome dele Nas eleições De 2018 E depois Virou as costas Como fez Com todo mundo Se você não Atrapalhar O Brasil Vai decolar E conseguir Sair da crise Saia do palanque Disse Bolsonaro A João Dória E no litoral Daqui a pouquinho Já peço Para que a nossa produção Entre em contato Com Carlos Alberto Baldassari Até mesmo Porque No litoral A Dersa Limitou O número De passageiros E ciclistas Em Travessias Restrição Tem o objetivo De impedir A aglomeração E reduzir A chance De disseminação Da doença Causada Pelo novo Coronavírus A Dersa Adotou Uma medida Emergencial Para ajudar No combate A Covid-19 Doença causada Pelo novo Coronavírus A partir de agora O número De pedestres E ciclistas Transportados Nos Catamarãs Será reduzidos No litoral Norte Por exemplo A travessia De São Sebastião Ilha Bela É atendida Pelas lanchas LS02 Com capacidade Para transportar 370 pessoas E que levará Apenas 50 pessoas Já a LS05 Que pode conduzir 450 passageiros Passa a levar 70 pessoas Em caso De necessidade Os pedestres Também poderão Contar Com as balsas De veículos Já na travessia Santos São Vicente De Carvalho A estratégia Prevê O uso De quatro lanchas No horário De pico Com a capacidade Máxima Garantida É possível Aumentar A frequência De viagem E diminuir O número De pessoas Nas embarcações O horário De pico Fora do horário De pico Serão disponibilizadas Três embarcações A lancha Paicara Com capacidade De 728 Pessoas Passa a levar 220 passageiros A Itapema Que tem espaço Para 185 Cidadãos Passará a permitir Passará a levar 80 pessoas A bordo Já as embarcações LS03 E LS04 Ambas com capacidade Para 370 pessoas Também terão Um embarque Limitado Para 160 usuários Cada Em Santos E Guarujá A travessia De ciclistas Nas balsas Será limitada A 150 Usuários Por viagem A travessia Contra Irá Com o apoio Da polícia militar Além disso A Dersa Reforçou A limpeza E a higienização Das lanchas Que estão sendo Feitas A cada viagem Também foi disponibilizado Material Visual Contendo informações Sobre as medidas De prevenção E nós estamos Neste momento Em contato Com Carlos Alberto Baldassari Que vai trazer As últimas informações Da atual situação Do coronavírus Na região De Araraquara Boa noite Baldassari Aqui do RCA Olha Em Matão São 17 casos Agora Sete Estão internados Dois adultos Em UTI E duas crianças Também Em UTI Impediar Baldassari Só um instantinho Baldassari Só um instantinho Eu pediria Para que você Colocasse o seu Telefone Em pé Para que pudesse Ficar centralizado Aqui da melhor forma Até mesmo porque Isso Baldassari É isso aí A familiaridade Com os equipamentos Se faz necessário Neste momento Viu Baldassari É que você estava aqui Vamos lá então De uma outra forma Aqui Vamos lá então Vamos acertar Aqui a máquina Vamos acertar a máquina Vamos fazendo os ajustes Programas ao vivo Essas coisas pessoal Tem isso né Se não tiver isso Não tem graça né Baldassari Perfeitamente Giovanni Olha Em Matão São 17 casos Sete estão internados Quatro em UTI Dois adultos Repetindo Baldassari Por gentileza Essa informação é importante Em Matão 17 casos Suspeitos Sete deles Estão internados Dois adultos Na UTI Na UTI adulta E duas crianças Na UTI pediátrica Daqui a pouco a gente faz Um balanço De toda a região Giovanni Ô Baldassari Você pode já Entrar com todas as notícias Até mesmo Porque nós estamos Já ao vivo E nós estamos Já contando Com as suas informações Pode Relatar aí o boletim do dia Vamos lá Olha Em São Carlos São 19 casos 10 adultos 6 crianças Estão todos internados Viu Uma criança Está na UTI E dois adultos Também na UTI Então daí Os 10 adultos internados 6 crianças internadas Da 16 Dois adultos Na UTI 18 E uma criança Na UTI pediátrica 19 pessoas Neste momento Internadas Na cidade de São Carlos Três mortes suspeitas A última foi ontem Um senhor De 80 anos de idade Lá na cidade De São Carlos E um caso Já deu positivo Em Ibitinga São nove suspeitos Sete homens Duas mulheres E um homem De 35 anos Está internado Na UTI Do hospital De Ibitinga Em Rincão São cinco casos Em Motuca Cinco casos Em Santa Lúcia São nove casos Registrados Todos suspeitos Em Américo Brasiliense Nós temos Onze casos E em Ribeirão Preto Chama atenção hein Giovanni 162 casos Suspeitos Oito já deram Positivos E na Baixada Santista A gente não tem ainda A confirmação De quantos casos Positivos Mas na Baixada Santista Santista Giovanni Finalizando São 500 casos Suspeitos Poxa vida Baldassar Então o que nos chama Atenção É É esses casos Na cidade de Ribeirão Preto Até mesmo porque A cidade de Ribeirão Preto É uma cidade Praticamente dormitória Muitas pessoas Muitas pessoas vão Trabalham Retornam para suas casas E até antes O decreto Do governador João Dória Muitas pessoas Ainda estavam Nesse transe Então a gente Acredita aí Que talvez A região De Ribeirão Preto Possa apresentar Uma diferença Nesse quadro Não é Baldassar Exatamente Inclusive A prefeitura De Ribeirão Preto Não atualizou No dia de hoje Tá Eles vão atualizar Agora no início Da noite Esse número Que eu estou passando Aqui é de ontem Então pode acontecer Inclusive Tomara que não Mas desses números Serem alterados Giovanni Agora Nos chama a atenção Também os números Da cidade de São Carlos Que ela Praticamente aumentou Também aí Mais uma morte Levando pra Três mortes E com suspeita Do coronavírus Também Né Baldassar É As três mortes Foram coletados Materiais Pra análise Um Já deu o caso Positivo Que é aquele rapaz Que inclusive No final de semana Esteve aqui Em Araraquara Ele continua Sobre tratamento Na cidade de São Carlos E olha só São dez adultos Internados Seis crianças Internadas Nos quartos Uma criança Tá na UTI E dois adultos Também na UTI Lá na Santa Casa De São Carlos Giovanni Tá aí portanto Baldassar Daqui a pouquinho A gente mantém Contato com você Novamente Nós vamos entrar Naquela roda De debate Junto com a Suzy Timpani Junto com o Ivan Roberto E aí a gente Pois não Baldassar Apenas como destaque Da polícia Ah vamos lá Para as informações Da polícia Agora há pouco Numa troca de tiros A polícia Em São Carlos Matou um suspeito Lá na represa 29 Daqui a pouco A gente dá Mais destaque Também Sobre o lado Policial Tá certo? Tá ok Baldassar Daqui a pouquinho Então a gente volta Para que você Possa estar falando As informações Da polícia E hoje eu vou Chamando também Peço para que a nossa Produção Um chame Claro que agora De momento Nós vamos fazer Um break Rapidinho Um comercial Para que a gente Possa fazer Os ajustes Aqui Tá bom? Até daqui a pouquinho Você já conhece As maravilhas Da panificadora Pérola? Tchau 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 Panificadora Pérola O lugar Mais gostoso Do pedaço Conheça os serviços Da Sousa Ramos Acessoria Contábil Tchau Souza Ramos Souza Ramos Acessoria Contábil A contabilidade A altura Dos seus sonhos Muito bem São exatamente Dezoito horas E quarenta e três minutos E nós Estamos agora Em contato Com a jornalista Suzy Timpani Suzy Timpani Muito boa noite Hoje nós temos Três assuntos importantes Para que a gente possa Estar trazendo Como informação Para os nossos seguidores Nós temos No primeiro momento A Secretaria de Esportes Convoca professores E monitores Para voltarem ao trabalho Suzy Boa noite Boa noite Giovanni Boa noite a todos Exatamente A Secretaria de Esportes Convocou os professores E monitores Para voltarem Ao trabalho O que Não agradou A maioria Deles E nós Tivemos aí Acesso A uma Conversa De um grupo De professores E a Fundes E a Fundesporte Onde foi passado O comunicado O comunicado Dizia o seguinte De acordo com o decreto 12.230 Informa a todos Que a partir do dia 25 Até decisão Em contrário Estaremos todos Trabalhando Em regime De revezamento Distribuídos Em determinadas áreas De lazer Do município Que apesar De não estarem Abertas Ao público Necessitam Da presença De funcionários Para possíveis Orientações A ordem Foi baixada Pela secretária De esportes Milena Pavanelli Que desde A semana passada Está substituindo Everson Inforçado O dicão Que pediu O afastamento Do cargo Os professores Ficaram Horrorizados Muitos Perguntavam Qual a justificativa Plausível Para esse tipo De coisa Abre aspas Não vejo Nós Como monitores De educação Física Em função De ajudar No combate Da epidemia Em locais Já decretado Fechado Pelo poder público Além de ser Totalmente Vulnerável E exposto E que tipo De orientações Que temos Que passar Se a ordem Mundial É para que Se guarde Se guarde Outro ainda Perguntava Serão oferecidos IPIs Como máscaras Luvas Em gel Ou Outros ainda Se diziam Doentes E que não Iriam Voltar Ao trabalho Diante Da discussão Que houve Lá Neste Neste Grupo Que tivemos Acesso Colocaram Então Outro Comunicado Que quem Tivesse Problema De saúde Que era Para providenciar Os devidos Atestados E entregar No gigantão O deferimento Ou não Desses Atestados Seria emitido Pelo SESMET O SESMET É O SESMET Isso E Aí Os professores Já colocaram Algum Fizeram Algumas Colocações Que no meio Dessa crise Toda Onde é que eles Iam arrumar Médico Para que desse Aí Atestado Já que os médicos Não estão Atendendo E tem Outras Prioridades E o fato De eles terem Que sair De casa Ir Até o médico Ir Entregar O Atestado A coisa Não ficou Muito boa Não Viu Aí nós Conversamos Com a prefeitura E a secretaria De esporte E lazer Informou Que está Seguindo Estritamente As determinações Do decreto O setor Realizou Afastamento Dos idosos De acima De 60 E dos servidores Que apresentavam Atestados Motivo de saúde Os funcionários Que não foram Afastados Estão Trabalhando Em esquema De revezamento Nos próprios Municipais Áreas De lazer E complexos Esportivos Da cidade Ô Suzy Mas ao que me parece O prefeito Adinho Silva Ele também Dentro do seu decreto Nos equipamentos Esportivos Ele pediu Para que Fosse vetada A circulação De pessoas Agora a pergunta Que se faz Esses profissionais Eles vão ficar Nesses equipamentos Esportivos Fazendo o que? Orientando as pessoas Aí é isso Que os professores Até perguntaram Quais são as orientações E quem são as pessoas Os professores E monitores É quem são as pessoas Que iriam Até o Parque Pinheirinho Por exemplo Que está fechado Mas eles salientam Que também Esses profissionais Devem ficar Nas áreas de lazer Para evitar Deprevação Do patrimônio público Ô Suzy Agora A gente saindo Desse assunto E indo para um outro assunto Me parece também Que os Cemitérios Também Estão fechados Para acesso Das pessoas Sim Os cemitérios Fecharam Para visitação Pública A prefeitura Informou Que os cemitérios Estão fechados E também Não é permitido O acesso interno Para lavar As sepulturas A determinação De prevenção E controle De infecção Também prevê Normas Para realização De velórios Em Araraquara Cerimônias Fúnebres Devem ser realizadas Sem aglomeração Os velórios Têm que ser realizados Em menor tempo possível Máximo De três horas E as salas De vigília Que sejam Que sejam todas Mantidas Bem ventiladas E com um número Máximo De cinco pessoas Respeitando A distância De dois metros O horário De funcionamento Do velório Municipal E das salas Privadas Será das sete Às dezoito Também Não será permitida A realização De vigílias Fúnebres Em domicílio Ou qualquer local Que não possua Licença De funcionamento Além disso O processo De emissão Do atestado De óbito Deve ser Acelerado Está aí portanto Uma importante informação Né Suzy Muda-se alguma coisa Mudou-se alguma coisa Em relação ao decreto Enquanto que se estavam Dizendo Que quem Viesse a óbito Iria para o caixão E já iria ser Sepultado Na verdade Então muda-se agora Vai então Poder ter o velório Mas dentro Dessas novas Normatizações Certo? Certinho Dentro dessas No máximo Três horas Com cinco pessoas No máximo Dentro das salas De vigília E tudo muito aberto Tudo muito Ventilado Né? Tá certo então E a outra notícia Hein Suzy Como é que está O controle Como é que está O controle Aqui Os novos números Aí Já saiu o boletim Da prefeitura Do boletim Dos casos Suspeitos Ou confirmados Do covid-dezenove? Ainda Não chegou O novo Boletim Tá? Ainda não chegou Mas ainda No meio Desta edição Deve estar chegando A prefeitura Deve estar enviando Já A Araraquara A Araraquara A Araraquara Ainda contabiliza 22 casos Notificados Até o momento Sendo que Destes cinco Foram descartados Dois negativos E no momento A Eliana A Eliana A farmácia Da Unesp Para que o laboratório Daqui Se qualifique E se habilite Para estar realizando Os exames E com isso Facilitando O diagnóstico Dos nossos casos Suspeitos Que vierem Ocorrer E também Facilitando Para a gente Ter a confirmação Ou não Da transmissão Do coronavírus No município De Araraquara Aguardamos Também A liberação Do exame Do paciente Que foi a óbito Que a gente Deve receber O mais breve Possível Por conta Que esses casos São priorizados No Adolfo Lutz E assim Que tivermos Em mão O resultado Estaremos Divulgando Para a nossa População Tá aí Suzy Portanto A palavra Da secretária Eliana Unaim Da saúde E com uma novidade Me parece Que a Unesp Daqui de Araraquara A farmácia Da Unesp De Araraquara Entra Quem sabe Aí no circuito Para poder auxiliar Nos exames E diagnósticos Uma boa notícia Sim Uma ótima notícia Eu anteriormente Já havia falado Com o doutor Walter Figueiredo E ele me dizia Que eles estavam Aí em contato Com os laboratórios Da Unesp Que eles têm Tecnologia Para isso E que ele Estava aí Muito feliz Que talvez Desse certo Isso Para que a Secretaria De Saúde Conseguisse Comprar Esses exames Para agilizar Bom E também Uma outra Boa notícia É a chegada Dos kits Esses kits Que talvez Está tendo Uma grande Iniciativa Da Está havendo Um grande movimento Da iniciativa Privada Para que Possa Encaminhar Primeiramente Para O pessoal Que está Trabalhando Nessa frente Contra O Covid-19 Que são os hospitais As pessoas Os enfermeiros Os médicos Os auxiliares De enfermagem Então é uma boa notícia Também Que a Eliana Unaim Passa a respeito Da chegada Desses materiais Também Né Suzy Com certeza Né Esse pessoal Que está na linha De frente É quem mais Precisa Nesse momento Né E eu acredito Que daqui Para frente Vai Andar um pouco Mais rápido Eu estava assistindo Agora há pouco A coletiva Do ministro Da saúde Mandetta E ele disse Que a China É quem produz A maioria Desse material Utilizado Pelos hospitais E as fábricas Da China Já começaram A trabalhar Então ele acredita Que mais Uns 30 dias Estará tudo Normalizado Seja na questão De kits EPIs Testes Ele Realmente Deu um alívio Nessa Nessa Coletiva De hoje Tá certo então Suzy Daqui a pouquinho A gente vai abrir A nossa roda De debate Então daqui a pouquinho A equipe Estará toda reunida Aí na tela Do seu telefone celular E a gente volta A te chamar Tá ok Suzy A qualquer momento Tá bom? Tá ok Até já Até já Bom eu peço Para que a produção Entre em contato Direto com o nosso Repórter Carlos Alberto Baldassari Até mesmo porque O Baldassari Vai ter as informações Atualizadas Dos boletins Que estão saindo Simultaneamente Durante a apresentação Do nosso noticiário Carlos Alberto Baldassari Você que está retornando Você que já fez Uma primeira participação Baldassari Tem como você Me passar aí A atualização De algum boletim Que já saiu Me parece Da cidade de São Carlos Né Baldassari É São Carlos Giovanni Acaba de atualizar Aqueles números Que a gente passou A pouco Da nossa primeira entrada Eram números Do último boletim São Carlos Agora por volta De 18 horas E 35 minutos Atualizou o boletim Através da vigilância Epidemiológica 51 notificações Domiciliares Olha só hein 51 notificações 19 internados E 7 casos Foram descartados É o boletim Que saiu agora a pouco Pela prefeitura De São Carlos Giovanni Tá certo Tem mais alguma Outra cidade Baldassari Que está aí Na ponta da agulha Ou ainda está Eles estão produzindo Os boletins Nós estamos aguardando Os boletins São Carlos É que liberou Agora por volta De 18 horas E 35 minutos Giovanni Tá certo então Baldassari Fica aí Na prontidão Que daqui a pouquinho A equipe estará Toda reunida Para que a gente possa Fazer aqui Um debate Rápido Para que a gente possa Levar as informações Para todos os nossos Seguidores Tá ok Baldassari Perfeitamente Giovanni Tá certo então Então nós vamos seguindo Aqui são exatamente 18 horas e 57 minutos Eu peço agora A nossa produção Que entre em contato Diretamente com Ivan Roberto Peroni Para que ele possa Fazer a sua participação E trazer aqui O seu editorial A respeito Desta novidade Também Que circulou ontem Com exclusividade Pelo nosso portal De notícias Ontem Foi anunciado Que o hospital De base Será feito Um mini hospital De base Para que nós possamos Estar atendendo A população Da cidade de Araraquara É isso mesmo Né Ivan Atenção Ivan Nós estamos Já ao vivo Aqui são exatamente 18 horas e 58 minutos Nós estamos Com as imagens Do Ivan Roberto Porém o Ivan Roberto Está se ajustando Aí para que ele Possa estar fazendo O seu editorial Nesta data De hoje Dia 25 de março De 2020 Vamos lá Ivan Bem Giovanni É evidente Que a preocupação Ela é Generalizada Né Observa-se Que tanto Araraquara Como São Carlos Ambos os municípios Que são tão próximos Eles buscam Estratégias Desenvolvem ações Com o objetivo Evidentemente De tentar Abarrar Com maior Profundidade O coronavírus Mas Araraquara Praticamente Está levando Uma certa vantagem Vamos dizer assim Sobre a cidade De São Carlos Onde os casos Têm aparecido De uma forma Mais intensa E com maior Gravidade A situação Em Araraquara Pelo que nós vimos E estamos sentindo Até aqui Dentro deste Programa especial Do RCA Essa situação Evidentemente Está sob o controle Mas há que se elogiar O trabalho Da Eliana Unaim Que é a nossa Secretária Municipal de Saúde Há que se elogiar O serviço Que vem sendo Realizado Pelo Serviço Especial de Saúde Que é dirigido Administrado Pelo doutor Walter Figueiredo E também Temos que Enaltecer O apoio Que vem sendo Dado De forma Bem presente Do prefeito Edinho Silva Que isso Demonstra Logicamente Além da Preocupação Vencer Essa tensão Que aconteceu De ontem Para hoje O primeiro Dia Dessa Quarentena Na verdade Uma quinzena De Prevenção Durante Esses 15 Dias Nós temos Que olhar De forma Atenta Acompanhar Os casos Isso é O que a Prefeitura Municipal De Araraquara Vem fazendo Instalando Inclusive Uma espécie De hospital De campanha Um hospital De base Para combate Ao Covid-19 Essa iniciativa Ela Naturalmente Só merece O reconhecimento Da própria População Não queremos Dizer com isso Que Araraquara Está isenta De alguns Casos Que porventura Venham a acontecer Ao longo Deste final De semana Mas tudo Está centrado Praticamente Neste período Tanto é Que até O dia 7 De abril É a fase Em que Mais Teremos Preocupações E hoje Observamos Que são Cumpridas Normas Da saúde Pública Do Ministério Da Saúde Muitos Poderão Entender Que há um Certo rigor Na aplicação De algumas Determinações Com Consequências Mais severas Que são as Penalidades Como aconteceu E a Suzy Falou agora Há pouco Sobre A posição Da Câmara Municipal Contra aqueles Que descumprirem As regras Estabelecidas Naquele decreto Assinado pelo Prefeito Edinho Silva Hoje passei Pela Rua 9 de Julho Vi Alguns Estabelecimentos Comerciais Abertos Que praticamente Fogem Aqueles Estabelecimentos Com características Essenciais Não era Não era para Estar acontecendo Isso Nós tínhamos Que Realmente Nos preocuparmos De uma forma Globalizada Mas as pessoas Esses comerciantes Que estão abrindo Os estabelecimentos Nós sabemos Que vivem Um drama Vivem Uma situação Caótica Porque Em função Da economia Que já vinha Sendo Apresentado Um resultado Não positivo A economia Já vinha De uma forma Balanceada Desequilibrada Ainda mais Agora quando Aparece a doença Então esses Comerciantes Eles estão Apreensivos Porque as faturas Vão começar A chegar Mas acontece Que há Um desequilíbrio Entre O decreto Que foi assinado E de forma Correta E a ação Dos comerciantes Que agem Abrindo as portas De estabelecimentos Consequentemente Promovendo Uma concorrência Desleal Com aqueles Que se mantêm Com suas lojas Ou seus serviços Paralisados Então nós Acreditamos Que a observância Sobre O cumprimento Das regras Isso deve Realmente Ter Um peso Ainda mais Acentuado Porque A falta De coerência O descumprimento E o prejuízo Que acarreta Isso tudo Pelo não Cumprimento Das medidas E a concorrência E a concorrência Desleal É o que se soma Ao final Disso Tudo A preocupação Nossa É Realmente Tensa Neste momento Nós Nós não Nós não Podemos Ficar Ficar Ausentes De toda E qualquer Situação O hospital Que se cria É uma Necessidade Isso também Faz uma Previsão De que fatos Mais graves Consequências Maiores Esses casos Poderão Chegar Mas o importante É que Araraquara Está preparada Bem à frente De outros Municípios Que ainda Não acreditam Tanto Quanto O prefeito De Araraquara Nas consequências Mais drásticas É o que nós Poderíamos dizer Só pra gente Poder orientar Na verdade Os nossos Seguidores Esse hospital Ele está sendo Montado E qual a localização Dele Hein Ivan Bem Ontem O RCI Araraquara Com autêntica Exclusividade Foi o primeiro Veículo A divulgar O trabalho Que já vinha Sendo realizado Pela prefeitura Do município De Araraquara É evidente Que havia Um silêncio Sobre isso Mas a nossa Reportagem Os nossos Repórteres Conseguiram levantar Que a prefeitura De Araraquara O prefeito Edinho A Eliana O Nainho O Walter Figueiredo Eles se utilizariam De um prédio Que já Estava Desativado Ocasionando Sérios Prejuízos Aos moradores Das proximidades E esse trabalho Foi realizado Em fevereiro Do ano passado Quando o prefeito Sentindo que A empresa Era devedora De impostos A prefeitura Resolveu Assumir O controle Deste prédio Este prédio Hoje Ele pertence Ao município De Araraquara São 20 mil Metros Quadrados De área Construída A prefeitura Vai utilizar Esse prédio Que é Antiga loja Da onda Acessórios Motos Estabelecida Nas proximidades Da Domingos A saída Para Oastolus Proximidades Do terminal De passageiros Ou terminal Rodoviário Em Araraquara É lá Que vai funcionar Há praticamente Entre 30 e 50 Pessoas Trabalhando Praticamente 14 18 Horas Para Aguardar Casos Mais graves Do coronavírus Então o que Que vai acontecer Neste local Os casos Suspeitos Serão enviados Para este local Para que Possamos Desafogar O atendimento Que se presta Hoje Nos hospitais Particulares E também No hospital Público Aqui em Nossa cidade Tá certo Então Ivan Daqui a pouquinho A gente volta Para a gente Finalizar Nós vamos Entrar Rapidinho Com os nossos Patrocinadores E fique ligado Porque o debate RCA Vai começar Dentro de instantes Ivan Roberto Carlos Alberto Baldassari Ah mas antes Tem o esporte Nós temos o esporte Vamos então Para o rápido comercial E nós voltaremos Com o Rafa Zocco Trazendo as informações Do esporte Principalmente Neste momento Tá certo De pausa Do coronavírus Do covid-19 Você já conhece As maravilhas Da panificadora Pérola? Tchau 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 Se inscreva no canal Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Sousa Ramos Assessoria Contábil. Sousa Ramos Assessoria Contábil. A contabilidade à altura dos seus sonhos. Olá pra você de casa, chegando com o boletim da RCA Esporte, neste momento, pra falar sobre as Olimpíadas, o adiamento das Olimpíadas para 2021. Através de uma reunião realizada do presidente do COI, o Thomas Bach, juntamente com o primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Ape, decidiram por adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 para o ano de 2021. Claro que essa decisão parte por conta da pandemia do coronavírus, o Covid-19 que está assolando todo o mundo. Então, as Olimpíadas não acontecerão esse ano e, por não acontecer, o Japão terá um prejuízo gigantesco. Serão cerca de 3 bilhões de dólares, que envolvia patrocínios para a realização dos Jogos na cidade japonesa, algo em torno de 15 bilhões de reais. Então, o Japão vai perder, vai perder, não vai ganhar esse dinheiro com a realização dos Jogos. E, além disso, não terá o lucro vindo das bilheterias, com as vendas dos ingressos. A estimativa era de 800 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais em lucros com as vendas dos ingressos. E, ainda, a entidade estuda como deverá proceder se quem comprou as entradas pode guardar para usar no próximo ano ou também terá a opção de troca, devolução do dinheiro. Lembrando que o Jogos contava com um recorde de lucro de bilheteria, visto que no Rio 2016 o lucro foi de 1,2 bilhão de reais. Então, esse lucro já estava ultrapassando o recorde que era do Rio de Janeiro. Portanto, esse cancelamento dos Jogos Olímpicos em Tóquio traz um grande prejuízo para a cidade asiática. E os Jogos de 2021 ainda não têm data definida. O COE ainda decide uma data provável para a realização dos Jogos em 2021. E, através desse cancelamento, a FIFA, a entidade máxima do futebol, trabalha, juntamente com o COE, da possibilidade da idade limite, o limite de idade dos jogadores, que é sub-23, a disputa das Olimpíadas, para aumentar para 24 anos. Porque isso afetaria muitos jogadores aqui do Brasil, que estão na lista de convocados do André Jardini. E isso afetaria os 23 jogadores convocados. 11 estourariam a idade de 23 anos. Portanto, eles não poderiam participar das Olimpíadas do próximo ano, já que atingiriam a idade de 24 anos. Então, a FIFA conversa com o COE para chegarem a um resultado, a um entendimento sobre essa parte. Isso não só afeta o Brasil, mas afeta também outras seleções que têm jogadores que já vão estourar a idade olímpica. E fique ligado também no nosso site, que saiu uma matéria que eu fiz sobre o quarto clube fundado pelo Pereira Lima aqui em Araraquara na década de 60, que se chama Independente 66. É só você entrar no site rciararaquara.com.br para ler essa matéria. E fique ligado que durante esta semana, no máximo sexta-feira, a gente vai fazer uma matéria com jogador e jogadora da Ferroviária, para saber como está sendo essa rotina de treinamentos longe da estrutura da Fonte Luminosa, e também longe, claro, da academia. Como é que esses jogadores estão se comportando aí nesse período de quarentena para manter a forma física quando os campeonatos retornarem? Lembrando que as Guerreiras Grenas disputam o Brasileirão Feminino, inclusive lideram a competição. Quatro jogos, quatro vitórias. Está com 100% de aproveitamento. E a Ferroviária, no masculino, restam duas rodadas para o término do Paulistão. O próximo adversário é o Ituano, na cidade de Itu. Ferroviária que ocupa a quarta colocação do Grupo D, com 11 pontos. Pode até não lutar mais por uma classificação na próxima rodada. Tem que ficar atenta com a zona do descenso, na zona do rebaixamento, para permanência na Série A1. Mas, por enquanto, a situação está tranquila dentro dos bastidores. da Ferroviária, apesar da grave crise financeira que alguns clubes enfrentam, inclusive com alguns clubes até desistindo da disputa da Série D, que acontece no segundo semestre. Entrevista que o Carlos Salmazo deu à equipe dos campeões da bola na 107,5, dizendo que é preocupante a situação econômica que vive o futebol brasileiro, mas dentro da Ferroviária, por enquanto, está ok. Essa situação financeira, visto com a chegada do novo investidor, o Saul Klein, com as Casas Bahia. Por enquanto, a situação está controlada. Lembrando que a Ferroviária também tem a receita a receber da Federação Paulista de Futebol, através da cota de televisão, da transmissão dos jogos que é feita pela TV. Por enquanto é isso e voltamos em breve ou a qualquer momento com mais notícias relacionadas ao esporte. Muito obrigado e até a próxima. Está aí, portanto, as informações do esporte com o Rafael Zocco, que diariamente traz as informações todas as manhãs pelo RCA Esportes. Bem, nós estamos agora em contato com todos os integrantes da nossa equipe, somente o Matheus, que hoje, por força maior, não estará participando, mas Ivan Roberto, o Carlos Alberto Baldassari e também a Suzy Timpani. E nós vamos fazer aqui as considerações a respeito de algumas informações que nós tivemos hoje. Então, nós vamos começar fazendo a sequência. É claro, evidentemente, que começa pelo nosso chefe maior, o Ivan Roberto, depois passamos pela Suzy Timpani e depois para o Carlos Alberto Baldassari. Mas a primeira informação é internacional. A Organização Mundial de Saúde não quis se manifestar diante do pronunciamento e das entrevistas do presidente Jair Bolsonaro. Porém, aumenta diariamente os casos pelo mundo. O que vocês acham sobre isso, Ivan? É claro, evidentemente. Bem, eu considero que as declarações foram inofortunas no momento em que os próprios governadores tentam encontrar caminhos mais plausíveis para a solução de um grave problema que afeta efetivamente a economia mundial. Mas cada um é dono do seu pedaço, cada um é dono do seu quadrado. E nós entendemos que, se o presidente tem suas razões, é evidente que o maior respeito, neste momento, deve ser destinado àqueles profissionais da área de saúde. São estes que entendem da medicina, são estes que sabem os caminhos que nós devemos tomar. Se a Organização Mundial de Saúde preferiu não emitir nenhum tipo de comentário, talvez tenha também as suas razões. Porque, como eu disse, cada país tem seus costumes, seus hábitos, e é importante que se respeite neste momento. Mas a opinião mais importante que nós devemos levar em conta a esta altura dos acontecimentos, é a opinião da classe médica. Está aí, portanto. Mas, Suzy, eu te pergunto o seguinte, na reunião desta manhã, os governadores também não se entenderam com o presidente e se mostraram contra a posição do chefe de Estado do Brasil. Será que eles começam agora a isolar o presidente e tomam as suas atitudes de forma unida e em conjunto, Suzy? Eu acredito que, diante de tudo o que o presidente falou, embora ele não tenha um jeito, ele é rude, todo mundo sabe que ele é rude, para não dizer outra coisa, ele é rude. O jeito dele se colocar é muito estranho, entendeu? Hoje, o ministro comentando sobre isso, ele deu declarações, assim, amenizou toda a declaração do presidente. Nesta reunião, inclusive, o Ronaldo Caiado de Goiás também discutiu com o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde foi até o Caiado para tentar amenizar, conversou. E o Caiado, por exemplo, é médico. Você vai discutir ordens médicas? Não. Mas o Dória e o Bolsonaro, isso já é problema faz tempo, né? E as coisas chegaram no patamar onde todo mundo está levando para o lado da política. Se politizou o coronavírus. Eu acredito que as declarações do presidente de ontem foi no sentido de preservar o cargo, porque estão usando do Covid-19 para tentar derrubar o Bolsonaro. Isso está muito claro. Isso está muito claro. Então, eu acho que a declaração dele de ontem, curta e grossa, foi para mostrar, ó, escuta aqui, aqui, quem manda sou eu. A partir disso, hoje, você já via aí umas conversas, não só da militância dele, mas sim do empresariado, mostrando aí uma respiração melhor. Mas eu acredito que aqui em Araraquara nós temos aí até dia 7, né? A estrutura que a cidade vem montando, eu acredito que nós consigamos sair disso tudo um pouco mais forte. Como o Ivan disse, vem aí o hospital, né, de campanha que a prefeitura está montando, o SESC colocou as estruturas também à disposição para se montar um hospital de campanha, a Unimed já colocou no anexo lá o seu hospital para atendimento só de coronavírus. Então, a cidade realmente está preparada, está preparada. Eu acho que nesse momento, a atitude do governo Dória foi boa, é boa, a gente tem que se preservar aí, nesse momento, para a gente conseguir, pelo menos no dia 7 de abril, a cidade conseguir respirar economicamente. Porque até lá a gente precisa correr, mas correr de um outro jeito, né? Tá certo então, Suzy. Nós estamos agora neste momento, são exatamente 19 horas e 21 minutos, e nós temos aqui acompanhando esta live ao vivo a Daiane Lourenço, o Marivaldo Oliveira. Um forte abraço ao Marivaldo, que é da cidade de Itaiuva. Nós temos também a Giovana Fachini, de Ribeirão Preto, a Ana Paula, o Marco Aurélio Sanches, o Wilson José de Mori. Um forte abraço ao Wilson, Edson Márcio Oliveira, a Dina Pedro Longo, a Laurita Gonçalves Adalgisa, Spinelli Adriana, e a Gilvânia Ferreira. Portanto, são inúmeras pessoas. Nós estamos aqui abraçando vocês, agradecendo pela audiência. Pedimos para que todos vocês compartilhem esta live, para que possam se estender as informações a respeito do coronavírus na cidade de Araraquara, em toda a região, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Bom, eu gostaria que vocês atentamente assistissem o vídeo que nós vamos soltar agora, é do governador João Dória, para que vocês depois emitissem a opinião de vocês, e o Balder já prepara as informações da polícia. Está certo, Balder? Perfeitamente. O programa Merenda em Casa, do governo do estado de São Paulo, essa é a razão pela qual o secretário de Educação, Rociales Soares, está aqui presente nessa coletiva, vai beneficiar nesse programa 700 mil alunos da rede pública estadual de ensino, são os alunos mais vulneráveis, o governo do estado de São Paulo vai repassar 55 reais por mês às famílias de 700 mil alunos da rede pública estadual, um investimento de 40,5 milhões de reais por mês. A medida vai perdurar enquanto as aulas estiverem suspensas. É uma medida protetiva, uma medida de atenção às famílias e às crianças mais vulneráveis do nosso estado. Está aí, portanto, a palavra do governador João Dória falando a respeito deste novo decreto a qual ele auxiliará as crianças das escolas em atendimento às 700 mil crianças aqui no estado de São Paulo. Uma boa medida, né, Ivan Roberto? Uma medida de atenção. É evidente que tudo que se soma neste momento de intranquilidade, de insegurança, é muito bem recebido, né? E o objetivo do governador do estado de São Paulo é realmente trazer esse espírito de confiabilidade para que todos nós possamos nos sentir seguros, principalmente os pais. Porque também temos que olhar para o futuro disso tudo, né? São essas crianças que hoje estão acompanhando esta situação drástica, essas crianças que vão nos governar no dia de amanhã e são essas crianças que poderão nos dar uma velhice muito mais segura. É, Suzy, uma boa iniciativa, liberar 55 reais foram liberados para os alunos em condição de vulnerabilidade para 700 mil estudantes da rede de ensino do governo do estado de São Paulo. É dinheiro, hein? Será que o João Dória tem todo esse dinheiro ainda em caixa? Ah, bem, ele é empreendedor, como ele costuma dizer, eu sou empreendedor. Então, eu acho toda ajuda nesse momento é necessária. Toda ajuda é bem-vinda, né? E a gente aguarda aí, inclusive, outras medidas, né? Dos governos no sentido de ajudar a economia, no sentido de ajudar o funcionalismo. todo mundo nesse momento vai precisar de alguma ajuda, né? Bom, e hoje ainda, durante todo o dia, após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, o Mandetta, e o presidente deu a entender que não estavam falando a mesma língua. muitos órgãos da imprensa anunciando que estaria iniciando uma crise entre o próprio ministro com o presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, está sendo muito elogiado o trabalho do Mandetta. E muitas, muitas manifestações favoráveis a ele. Será que o presidente, nesse momento, ir contra as orientações que estão sendo feitas pelos especialistas, não está dando um tiro no pé, Ivan? É como eu disse anteriormente, né? Essa responsabilidade da proximidade do coronavírus ao nosso país, isso tudo é a responsabilidade médica daqueles que ocupam posições expressivas dentro do Ministério da Saúde, dentro das secretarias estaduais de saúde, dentro das secretarias municipais de saúde. A responsabilidade é desse pessoal, é gente especializada no assunto, nós temos que respeitar e temos que ter a humildade de poder entender a mensagem que cada profissional médico hoje está passando. Ora, se canais de televisão, se veículos de imprensa, jornais, revistas, todos estão falando uma mesma língua, de preocupação para que não se saia de casa, para que se mantenham isolados de grupos, se está ocorrendo tudo isso, não é de graça, é porque os médicos sabem o que estão falando. Vai passar esse período? Vai passar esse período? Eu, como disse ontem, que estou bem confortável na minha casa, mas a liberdade que se tem fora dela para exercer uma função de jornalista, de repórter, isso não tem preço que pague. Então, a situação é de uma forma política a partir de agora. Passamos alguns obstáculos na implantação de algumas estratégias e o que se vê agora é uma briga política entre presidente, governadores, daqui a pouquinho os prefeitos também vão começar a se manifestar, porque nós estamos vivendo uma antessala do período eleitoral. Daqui seis meses nós vamos ter as eleições, então começa essa briga com outro aspecto e nós não podemos entrar nessa. O nosso objetivo é respeitar a palavra da classe médica desse conselho de contingência que foi implantado em Ardaquara. Tá certo, então. Odassário, o caminho tá livre pra você trazer as informações da polícia nesta data de hoje. Vamos lá, então, em nome da Borsaria Imóveis que compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos, a gente confere agora as informações da polícia. Como dissemos ontem, o volume de ocorrências caiu bastante durante a madrugada, felizmente, foi uma noite de ocorrências que a gente considera não tão graves. No OITIS, a polícia abordou um Hyundai i30, era dublê, rapaz de 24 anos, acabou confessando o veículo oficial, a documentação oficial pertence a um proprietário que tem esse veículo na cidade de Sertãozinho. Nós tivemos em Itápolis um porto de droga, rapaz de 23 anos, com alguns empedorfes de cocaína. em São Carlos tivemos um assalto a um supermercado, três homens acabaram presos no CDHU, lá em São Carlos, 35, 37 e 31 anos de idade, e tivemos também em Borborema duas mulheres e um homem que estava em um fúzio no pátio de um posto de combustível, a polícia chegou e encontrou um revólver Taurus calibre 38. Aqui em Araraquara o alarme de uma loja no centro disparou, a polícia foi acionada juntamente com a empresa que trabalha no aspecto da segurança desse estabelecimento e um homem de 39 anos foi surpreendido dentro do estabelecimento com várias sacolas já com produtos que ele iria furtar deste estabelecimento. E o fato que chamou a atenção no dia de hoje foi agora há pouco no final da tarde uma troca de tiros da polícia de São Carlos com um homem lá na cidade de São Carlos na repórter 29. Um homem levou a pior morreu no local a perícia nesse instante faz o levantamento o nome desse suspeito ainda não foi divulgado mas ele morreu no local enfrentando a polícia a polícia encontrou com este homem um revólver calibre 38 com duas munições e uma delas deflagrada é o boletim da polícia em nome da Borsari Imóveis que compra vende aluga e administra casas terrenos apartamentos é com a Borsari 3301 1020 ou pelo site Borsari Imóveis ponto com ponto BR tá certo tá certo então Baldassari Ivan Roberto portanto está aberta agora a sessão para que você possa fazer as suas considerações finais e a gente possa estar encerrando este informativo até mesmo porque são 19 horas e 30 minutos bem Giovanni o que nós falamos para tudo que vem acontecendo em nosso país em nossa cidade mas muito tem se falado do apoio destinado às crianças aos adultos mas uma situação nos preocupa ainda que seja louvável todo tipo de auxílio todo tipo de colaboração de ajuda às crianças e também aos idosos mas o preocupante é a fatura que vai chegar para o comerciante daqui a pouco com loja fechada funcionário para pagar tantos outros compromissos energia elétrica água impostos tudo isso faz parte evidentemente de um pacote só só que todo dia ele tem que pensar em pagar x mas na verdade com porta fechada não está recebendo coisa nenhuma então a preocupação seria da federação dos bancos se manifestarem até agora ninguém falou absolutamente nada falou-se politicamente mas na prática não está ocorrendo nada disso as indústrias paralisadas aqui em Araraquara da onde vai vir esse socorro politicamente fala-se que vai vir mas quando vai vir de que maneira vai vir e como vai ter que ser restituído esses valores que poderão surgir se é que vão surgir então a nossa preocupação é muito forte com relação a isso a cidade qualquer cidade do mundo ela gira em torno da economia estamos com as portas fechadas e os compromissos batendo nas nossas portas e lamentavelmente discute-se de uma forma política mas de maneira positiva não vi nenhum tipo de socorro a essa gente empreendedora está certo então Ivan uma das situações que aconteceram e vem acontecendo com alguns empresários destes bens de consumo que estão liberados para funcionar principalmente os supermercados algumas farmácias ou seja aquilo que o decreto permite que os essenciais o que que estão acontecendo alguns colaboradores estão tendo que se afastar alguns funcionários estão tendo que se afastar por ordem médica daqueles atendimentos que estão acontecendo nos hospitais particulares como medida preventiva e o que acaba acontecendo abre uma vaga no posto de trabalho quando se abre esta vaga é necessário que o empresário contrate de urgência e emergência outra pessoa para poder ocupar a vaga mas os médicos daqui da cidade de Araraquara estão todos todos portanto incluídos na questão preventiva inclusive a vigilância sanitária passou pelas empresas terceirizadas que fazem o serviço de aprovação do atestado de saúde ocupacional para liberar este colaborador demonstrando que ele tem condições de saúde para ocupar a vaga só que aqui em Araraquara pelo pedido da vigilância sanitária todas estão fechadas portanto quem quiser contratar e colocar para poder suprir a vaga que está com a pessoa afastada do trabalho tem que encaminhar para cidades vizinhas como aconteceu hoje que nós tivemos conhecimento de estar se encaminhando para a cidade de São Carlos porque lá em São Carlos a vigilância sanitária ela permitiu que essas empresas continuassem desenvolvendo as suas atividades laborais olha que problema para os empresários daqui da cidade de Araraquara hein Suzy grande problema grande problema isso sobre a contratação de funcionários isso é péssimo né isso a a prefeitura tem que liberar o poder público tem que liberar a vigilância isso sem condição mas isso na questão de contratar pessoas eu até ia fazer esse comentário hoje pela manhã eu conversei com um empresário de um pequeno comércio no São José bairro do São José onde a maioria dos moradores são idosos e no comércio dele ele para que os idosos não vá vão até lá não é para ir ele entrega gratuitamente e a demanda dele aumentou tanto que foi necessário ele contratar mais funcionários para atender essa demanda agora veja bem em meio a uma crise um empresário um micro né empresário tentando contratar e o e o vigilância sanitária embaça não pode realmente fica difícil é neste sentido e neste caso é há que se pedir para que até mesmo para que esta informação chegue ao prefeito Edinho Silva para que se faça a liberação destas empresas ou então o poder público assuma a responsabilidade através dos profissionais do Sereste por que não passar essas pessoas pelo Sereste ser dado um aso que a gente chama de atestado de saúde ocupacional provisório para que eles possam iniciar suas atividades do trabalho até mesmo porque estamos nesta crise está se gerando empregos nesta demanda vejam o quanto aumentou-se a demanda até do das entregas das residências está se precisando de moto entrega então é o momento de se olhar os cargos de trabalhos dos trabalhos que estão em evidência nessa situação e colocar prontamente facilidades e não complicar para o empresariado está certo pessoal bom nós estamos encerrando praticamente são 19 horas e 37 minutos baldassário mais alguma informação algum boletim que saiu por aí ou podemos zerar a fatura não vamos zerar apenas para repetir para quem está chegando agora Giovanni matam 17 casos são carlos 51 notificações 19 pessoas internadas Ibitinga 9 casos Rincão 5 Santa Lúcia 9 Ribeirão Preto 162 casos 8 positivos e na Baixada Santista 500 casos Giovanni boa noite um abraço a todos tá certo então baldassário alguma dica para quem está em casa hoje algum filme algo que de repente possa estar aí assistindo quem sabe se distraindo um pouco vendo alguns vídeos aí o que você sugere hein baldassário música né série policial de Sherlock Holmes olha eu tenho Netflix né feliz de quem tem a Netflix né quem não tem vou te falar uma coisa tá duro de suportar esses telejornais aí que entram no ar a partir das 8 e meia da noite viu você é amante você é amante de filmes baldassário olha eu não sou muito chegado em filmes não viu eu não sou mais ligado no esporte tá certo ele vive a realidade tá certo então e aí Ivan alguma sugestão aí para os nossos seguidores é como eu disse no editorial ontem em casa a gente fica olhando um para a cara do outro e pergunta por quê é isso então tem que assistir um ao outro mesmo exatamente ao vivo e a cores pois não balda olha Giovanni para a Suzy para o Ivan também é mais são mais 24 horas pela polícia onde não foi registrado na região toda nenhuma ocorrência de violência doméstica embora esteja acontecendo isolamento tá certo será que era o distanciamento será que era o distanciamento que causava tudo isso balda e agora estão mais próximos o Ivan o Ivan pode falar sobre isso vamos lá Ivan o que você acha dentro do artigo que foi escrito ontem em nosso portal eu lembrava que quando eu tinha um ano de idade foi fundada a ferroviária né em 1949 a ferroviária foi fundada em 1950 passei pelo Elvis Presley Elvis Presley o James Dean também passei pelos Rolling Stones pelos Beatles via Garota de Ipanema João Gilberto Tom Jobim depois veio Roberto Carlos Caetano Veloso com a Tropicália e de repente eu me vejo aqui dentro do meu apartamento né vamos dizer assim como dizia Raul Seixas esperando a morte chegar é isso tudo aí a vida faz este ciclo né quer uma dica depois de tantas celebridades dá pra curtir hoje a Anitta na hora aí é pra acabar com o Goiás o Balda tá ficando muito moderno viu mas tem quem gosta eu tenho que respeitar as pessoas que gostam da Anitta que gostam do Alexandre Pires que gostam do Roberto Carlos pra mim qualquer paixão me diverte tá certo Suzy e você qual a sua dica Suzy olha o Globoplay tá com umas séries assim ótimas mas uma que eu indico é Todos Contra Um é maravilhosa é tudo de errado que acontece pra uma pessoa que acaba dando certo eu acho que pra esse momento político Todos Contra Um é uma boa pedida tá certo então pessoal a minha dica fica pra música evidentemente que você que gosta de música de todos os tipos que você curta esse momento e que você possa estar relaxando um pouco tá certo então amanhã nós estaremos todos de volta a equipe toda reunida para presentear até você todas as informações a respeito do covid-19 o coronavírus pois não Ivan não não apenas enaltecer o trabalho que você tem realizado e também do Enzo Peroni também destacar o trabalho do do João Henrique Escabelo de Oliveira toda essa gente reunida do Maldassar e também da Suzy do Matheus que hoje não pôde estar presente do Rafael Zocco enfim todos unidos para levar a melhor informação àqueles que nos seguem tá certo esse é o agradecimento que eu faço nesse momento a todos vocês muito obrigado tá certo então um agradecimento vindo direto do chefe é bom né Suzy é bom né Balda é bom né João é bom né Enzo então tá bom então tá bom pessoal aqui só tá perguntando sobre a pizza que a gente tá pedindo para depois mandar a fatura tá certo Ivan um forte abraço para você um forte abraço para Suzy um forte abraço para você Balda Sari e até amanhã nós estaremos de volta com mais informação boa noite boa noite você já conhece as maravilhas da panificadora pérola panificadora pérola o lugar mais gostoso do pedaço conheça os serviços da Sousa Ramos assessoria contábil pérola 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 Souza Ramos, assessoria contábil. A contabilidade à altura dos seus sonhos. A contabilidade à altura dos seus sonhos.